Eu sei quem drama e quem tá comigo DJ WK Tá torcendo o ponto do meu progresso Tá preocupado com meu sucesso Eu sei quem drama e quem tá comigo Eu sei de dar moral pra falsa amiga A ingratidão é a virtude dos fracos Eu não sou daqueles que cospiro o prato Eu não sou daqueles que cospiro o prato